Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. E à medida do possível, nós vamos vencendo um dia após o outro, né? Com a graça do nosso Senhor Jesus. Hoje eu vou aqui mostrar pra vocês algumas plantinhas, que são novas aqui, que eu quase não mostro, né? E mais outras coisas também, tá bom? Mas eu quero mostrar pra vocês aqui, primeira mão, essas florzinhas e dedicá-la a vocês, meus seguidores, que estão sempre comigo aqui, ó. O cheirinho dela é bem agradável, muito linda também. Olha aí, pra vocês, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Opa! Então, passei por ali só porque eu não resisti com aquela florzinha que estava ali, tá certo? Mas, quero dizer que algumas plantinhas aqui estão muito bem, olha só. Eu tô amando esse lambarinho aqui, gente, ó. Ele é muito lindo, ele é bem diferente do outro que eu tenho. Esse aqui eu sempre tive, só que ele é bem mais devagar do que o outro. O outro enche rapidinho o vaso. Esse não, ele é mais lento. Ele andou sofrendo aqui com as lagartas, né? E quando chove, aparece muito inseto. Então, as lagartas estavam aqui acabando com eles. Eu creio que as lagartas, né? Ou lesma, alguma coisa assim, esses caracolzinhos. E andou sofrendo aqui, mas agora está bem bonitinho. Olha aí, né? Tá bem lindinho aqui. Então, quero mostrar aqui pra vocês. Esse pontinho ainda tá assim, ó. Não terminei. Eu falei pra vocês que ia colocar a brita, mas ainda não consegui, né? Comprar a brita, não teve ainda oportunidade pra tá mudando. gente. Olha, a plantinha que eu falei que eu nunca mostro, porque eu raramente chego aqui mostrando pra vocês, é essa aqui. Uma é essa aqui. Ela é muito linda, gente. Eu estou, assim, com o maior cuidado com ela, porque olha só a florzinha. Olha, deixa eu ver se eu falo. Olha aí, não é linda? Ela é bem linda mesmo, ó. Ela, quando ela tá grande, ela fica cheinha de flores. Você vê que tá bem pequenininho aqui, o pezinho, e ela já tá com vários botões aqui, ó. Eu não sei o nome dela, foi minha irmã que me deu, mas eu vou buscar saber mais um pouquinho sobre ela e falo pra vocês. Tá aqui também, nesse fazinho aqui, porque eu tinha, já perdi várias vezes, ela me deu algumas vezes, né? Umas mudinhas dela e nunca consigo. E essa daqui eu tô com o maior cuidado, por isso que ela tá aqui nesse vazinho por enquanto, tá bom? Outra é essa daqui. Ela parece, na verdade, aquele escofete, né? Olha, mas não é. Eu não sei também o nome dessa planta. Olha, olha a florzinha dela, parece o camarão, né? Florzinha do camarão. Olha aqui também, ó. Ó. É bem bonitinha, gente. Muito linda. Aqui embaixo, eu tenho uma mudinha que eu não sei, essa aqui, na verdade, eu ganhei ela, só que ela não vai pra frente, ó. Só tá com essa pontinha aqui. E eu acho muito linda. Ela é bem, ela é bem, assim, porosa, ó. Bem grossinha. Não sei que planta é essa também, mas eu acho a folhagem dela maravilhosa. Olha só. A florzinha tá bem delicada, ó. Não é feia. Olha aí. É diferente, né? Então, por enquanto, eu tô mostrando essas duas. Aqui também, acima, eu tenho essa aqui também, que essa foi a Bel que me deu, do pedacinho do céu. Já tem um bom tempo que eu tenho ela aqui também, ó. O tempo que ela me deu. Não rende muito. Ela parece ter um tipo de jade, né? Eu não sei que... qual é essa daqui. Mas, eu já tenho sofrido aqui pra ela se manter firme aqui. Ela andou morrendo aqui os galinhos, eu tornei a replantar. E tá assim. Agora, eu tô até gostando, ó. Ela tá desenvolvendo, graças a Deus, né? Aqui, gente, desse lado também, eu vou até mostrar pra vocês. Eu tenho essa, é... acho que é Exória, né? Exória. Ela não vai pra frente também. Já tem muito tempo que eu tenho ela. Não é por falta de sol. Você vê que ela tá bem amarelinha, ó. E ela não me dá flores. Aí, eu peguei, ó, podei ela. Até coloquei aqui pra ver se brota. Mas, me disseram que é bem difícil por galho, né? Aí, eu deixei ela aqui. Parece que tem um galinho que tá até pronto. Pra ver se ela desenvolve. Ela está nesse vaso aqui enorme. Eu achei que ela ia se dar bem aqui. Mas, por enquanto, ela tá assim. Olha, é o pé de cajarana, gente, ó. Eu até podei. Eu disse até que ia mandar pra uma das amigas que eu tenho. Só que, gente, infelizmente, as meninas aí que... eu até falei, andei falando pra elas que ia mandar um mimozinho pra elas. Só que, infelizmente, a dificuldade tá enorme por aqui. Eu mesma estou um pouco parada. O meu trabalho ali. Eu trabalho... eu já até falei pra algumas aí que eu trabalho com xerox, né? Aí, a minha máquina quebrou e eu tô praticamente parada. Faço bonecas, mas também não tá tendo saída, né? As pessoas parecem que estão mesmo sem dinheiro. Tá bem feia a crise. Não tá fácil. A gente entende, né? Ali do outro lado tá as minhas suculentas, ó. E, então, ficou meio difícil pra mim aqui. Mas, creio em Deus que a gente vai ter mudanças, né? A gente vai conseguir passar dessa. Esperem, Deus. Não é fácil, né? A gente ficar assim, mas... Deus sabe todas as coisas e o momento certo. Então, no momento, não deu pra mandar nada pras meninas. Olha, essa aqui também, ela é lindinha. É uma daquelas pipoquinha. Não é a pipoquinha comum que eu tenho ali que eu mostro pra vocês. Eu chamo ela também porque ela é assim. Ela dá muitas florzinhas bonitas. Também não sei o nome dela. Eu ganhei de uma escrita. Ela me mandou do DF. E tá aqui. Depois, se ela estiver vendo esse vídeo, ela vai me falar o nome dessa planta. Que é bem bonitinha. Tá bom? Então, vamos lá. Ver se eu consigo aqui mostrar mais algumas coisas pra vocês. Eu vou dando pausa aqui porque fica um pouquinho longe pra poder mostrar pra vocês algumas coisas. Na verdade, eu vou vir por aqui logo pra... Só pra mostrar aqui esse pallet também. Acho que eu quase não mostro também, mas olha só. Não tá bonitinho. Não tá muito bem agora porque eu molhei até a pouca hora. Porque tava muito seco. Eu fiz uma viagem esse final de semana. Viagem assim, né? Fui pra roça. Fui pro mato. Uma coisa que eu gosto demais. Eu fui pra Campo Oeste. Já tem um vídeo aí mostrando. Muitas pessoas gostaram de lá. Minha esposa foi fazer uma pinturazinha lá da casa do patrão dele. E eu fui junto, claro, né? Aí, cheguei aqui, fiquei dois dias. Cheguei aqui e tava tudo seco. Mas, olha esse aqui. Também eu quase não mostro. Olha, é lindíssima, ó. Tá aqui já descendo alguns brotinhos. Essa aqui já ficou muito linda. Essa aqui é a peludinha, ó. Tá descante. Se lá montando, se não me engano. Olha aí. Olha a florzinha como é linda. E aqui também, a minha peludinha também, eu coloquei aqui nesse vaso. Ela tá indo muito bem. É tão ruim, gente, a gente filmar aqui contra o sol. Mas, é o jeito, né? Eu não tô enxergando. Não sei como é que tá saindo aí. Aqui acima também tem esse outro vaso que não tá muito bonito. Mas, esse aqui eu tô amando. Tá enchendo. Que plantinha maravilhosa, viu, gente? Essa suculenta aqui. Ela enche muito rápido. Eu coloquei alguns galhinhos aí. E olha só. Tá muito bonitinho. Tá bom? Então, deixa eu conseguir aqui mostrar mais algumas coisas pra vocês. Eu acho que a outra é essa daqui. Que eu também quase não mostro pra vocês. Gente, essa aqui é a minha paixão. Eu não esqueço, uma vez que eu vi uma foto de um vaso bem grande, cheio dessa planta. E eu fiquei assim, com a enorme vontade de ter uma dela. Aí eu consegui essa mudinha e ela tá aqui, ó. Tá lindinha também, graças a Deus. Mas, eu acho que é só por isso. Essas plantas aqui, olha só. Eu falei pra vocês. Molhei, mas ainda estão sentindo bastante, ó. Estão bem sequinhas. Aqui tem algumas. Que eu já mostrei também pra vocês. Olha só, um beijinho branco saindo aqui. Esse aqui eu tinha perdido, ó. Tava só com o rosinha. Mas, agora esse aqui apareceu do nada. As sementes que ficam. Olha só esse como tá lindo. Mas, cheio de aranha, ó. Mas, tá lindo. Flores pra vocês. Olha aqui o rosinha que eu falei, ó. É lindo. E a outra, a última, que eu quero mostrar pra vocês. Olha a pipoquinha, como está. Que coisinha linda, né? Onde ela sai, um galinho, ela fica assim, ó. Enfeita bastante o jardim aqui. A outra é essa daqui. Que essa também eu quase não mostro. Ela fica aqui. É uma planta também que eu tenho maior atenção com ela. Olha, mas aqui já nasceu matinhas, né? Devido a chuva, ver se eu consigo arrancar. Desculpe aí. Olha. Ela é um tipo de trevo. Só que não é o roxo, né? Ela é assim, verdinha. O trevo verde. Eu não sei qual que é o nome dela. Na verdade, ela também dá as florzinhas. Bem mais clara do que o trevo roxo, ó. A da outra é mais lilásinha. E essa é bem mais clara. É muito linda também. Então, gente, essas são as plantinhas que eu quase não mostrei pra vocês. E queria que vocês também compartilhassem comigo. Dessas coisas lindinhas que a gente tem, que a gente acaba deixando de lado, né? Mostra muitas coisas e vai deixando elas de lado. Então, eu agradeço a vocês por mais um vídeo aqui comigo. Que Deus abençoe muito vocês. Olha o trevo roxo aqui. Bem diferente da outra, né? Ó, tá bem escurinho. Muito obrigada. Que Deus abençoe. E tenha um ótimo dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau. Beijos.